Cheguei, chegando galera, beleza? Aqui quem tá falando é Roberto do canal Roberto Mendes. Continuação da live que eu fiz aqui em Pedra de Guaratiba. Agora a gente vai decidir qual restaurante que nós vamos comer. Vou fazer filmagens pra vocês. Estamos aqui já perto de decidir. Aqui ó, estou aqui nesse lugar maravilhoso com a minha digníssima esposa. Vamos seguindo aqui, vou trazer vídeos maravilhosos desde já. Já peço, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê aquele like lindo e maravilhoso e me siga também nas redes sociais, tá? No Instagram, arroba Roberto C.T. Mendes. Beleza? Fiquem aí e ó, compartilha também esse vídeo. Pedra de Guaratiba é um luxo. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais imagens pra vocês. Galerinha, na minha live eu filmei, ó. Parei o carro lá embaixo, andei isso tudo, mostrei todos os restaurantes que tem aqui. Minha esposa ficou em dúvida entre esse aqui e o outro ali na frente. E aí já mostrei imagens de tudo daqui já pra vocês já. Sendo que no próprio vídeo, na live que eu fiz, eu mostrei ali, né? Os coroas ali. Eles cantavam aqui antigamente. E agora foram pra ali. Estão ali na sombrinha também. E aí minha esposa falou, é, ali é self-service, a gente tá aqui, ó, Top Burgers, coqueirinho, bar e restaurante. O nome daqui é coqueirinho, bar e restaurante. Fomos lá dentro, lá é self-service. Já rolou, já desde cedo, né, o self-service. E aqui 20 reais a refeição, você pega liberado, tem peixe e tem feijoada. Se for feijoada, 25 reais e 20 reais a, se quiser, a refeição com peixe. Vamos aqui dar uma olhadinha? É que já, já tá bem tarde, já rolou muita coisa. Mas, aqui tá o self-service. Tem peixe, frango, couve, farofa. Tá, tudo que tem numa feijoada e mais, se você não quiser, que é o peixe. Tem o peixe ali que inclui. Então 20 reais, a gente vai parar aqui. Não sei se minha esposa aqui toma um choppzinho, não sei se ela vai tomar um choppzinho. Aí a galera aqui do lado de fora. Cara, sensacional. Isso daqui é luxo. Pedra de Guaratiba, gente, é sensacional. Daqui a pouco eu filmo e mostro pra vocês, ó. Minha esposa já vai até pegar o pratinho. Show de bola, galera, muito bom. Aí, galera, não é brincadeira, não. Luxo demais. Olha o meu prato de pião mesmo de obra. Olha aqui. Olha o da minha esposa, que delícia. Olha aí, feijoada, ó. Luxo. E o da Pepsizinha, ó, de um litro. Que sensacional, minha amiga. Obrigado, ó. 8 reais a Pepsi de um litro. Feijoada, 25 reais. Deixa eu tirar a garrafa da frente aqui. Feijoada, 25 reais. Olha lá, olha quanta carne seca, olha quanta coisa. De feijoada, né? Você tá molhadinho, né? Tá bem, você tá bem, você? Obrigada. E aqui, o meu prato com dois pedaços de peixe, gente. Olha isso. 20 reais a minha comida e 25 reais a dela. Tem pirão aqui embaixo. Só que eu tasquei farofa em cima. Aqui, a menina falou que é um feijão. É, acho que é sururu. Nem sei. Até esqueci o nome. Arroz, esse feijão. Aí, botei farofa. Pirão aqui, ó. Muito pirão. Couve. Peixe. 20 reais. Eu tô de bobeira. Ainda vou jogar um limãozinho em cima do peixe. Luxo, galera. Agora a gente vai almoçar aqui gostosinho. Não é sururu, não. Eu esqueci. Sururu, acho que é a comida baiana lá. Né, não? O que que é, amor? Sururu é um crustáceo, né? Uma coisa do mar, né? Alguma coisa assim. Eu que tô... Eu viajei. Ela falou o nome. Eu me esqueci. Mas... Luxo. E aí, de quebra... Não é cruzado também, não. De quebra. Ainda vou ficar aqui pra assistir o show, que já vai começar ali. Tem uma luxo. Vamos lá. Tem uma luxo também. É... Deixa eu papar aqui, gente. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto. Hum... Nham, nham, nham. Vai, amor, vai. Bota na boca, vai. Ai, que comida gostosa. Olha. Hum... Meu Deus, que feijoada gostosinha, gente. Deixa eu comer agora, galera. Já volto. Galera, olha o limãozinho. Tem gente que não gosta de limão no peixe, porque... Diz que o limão tira um pouco o sabor do peixe. Mas vou te falar. Já tirei um pedacinho aqui, ó. Hum, já tô nas primeiras. Já tirei um pedacinho. Botei limão. Tá uma delícia. Agora minha esposa vai pegar aqui um pedacinho aqui, ó. Mas não botei muito, não. Pode pegar. Pode pegar. A gente tem tudo de limão. Aí ela não gosta muito de limão no peixe, não. Mas botei pouco. Fala. No peixe, no frango, em tudo ele com limão. É, eu gosto de botar limão até no frango também. Sensacional. Ficou bom. Cuidado que tem espinha, hein. Mas ficou bom, né? É, porque ele tá saboroso. E aí o limão não tirou o sabor, não. Uhum. Muito gostoso, gente. Hum. Gente, espetacular. Só vi pra cá. Adorei. Adorei esse restaurantezinho aqui. Pessoal, emocionante aqui. A minha esposa tá chorando. Porque o pai dela tocava isso também, ó. Olha lá. Olha lá. Estão tocando muito, ó. É a saudade do pai dela, né? Bateu, ela chorou. Meu pai também adorava uma serestes. Eles já tocaram várias serestes aqui. E meu pai partiu pouco tempo, né? Da minha esposa já partiu já tem 15 anos. E aí a tristeza bate, né? Mas é isso. Os caras tocam muito. Os coroas são muito bons. Vamos seguindo aqui. A gente tá curtindo aqui, gente. É muito bom. Tá muito bom aqui. Eles tão dando show. E a pedra de Guaratiba já é show, né? E aí completa tudo. E aí, galera. E isso? Eu vou lá. Eles têm um potinho lá que é pra botar dinheiro. Eu vou lá botar um dinheirinho pra incentivar as outras pessoas a colocarem também. Porque eles pediram agora. Até agora ninguém expulsou nada. Eu vou levantar e vou lá pra botar um dinheirinho. Minha esposa vai filmar. Bebeza? Não, não é não da bela já. Calma aí. Se alguém perguntar por mim, desculpa aí. Você? Eu vou lhe dar um dono. Eu vou Nearby! Ei! Acho engraçado! Então galera, chegou mais gente aqui e vai encher cada vez mais, porque eles estão ainda no meio do show, minha esposa está ali, agora eu vou dar uma volta aqui, só para vocês verem, o céu de fato abriu aqui, tempo esses dias, só tempo de frio, chuva, agora abriu direto mesmo, abriu legal, só tem só umas nuvenzinhas por ali, mas vamos dar uma volta aqui, para a gente ver a alegria, que é aqui essa partezinha da areia aqui, e a gente vai ali naquele pier que tem ali embaixo, vou dar uma volta por ali, vou mostrar o sol ali, quase se pondo, criançada, tudo brincando aqui, o pessoal, e já volto, vou mostrar para vocês, já volto. Então galera, aqui ó, estava ali, minha esposa já veio para cá, está conversando aqui com um amigo, ó, quiosquezinho aqui, sensacional trailer aqui ó, de açaí do amigo aqui ó, maravilhoso, pastel, bolinho de macalhau, açaí, três abelhas, o nome do açaí ó, Olha o trailerzinho dele aqui, show de bola, ele e a esposa dele aqui ó, show, pedras de guaratiba, sensacional, é só vir aqui galera, agora eu vou dar uma volta, aí ó, num ponto muito bacana, aqui ó, tem as mesinhas aqui, para as pessoas ficarem ó, E sair dali, onde está tendo a música ao vivo, vou dar a volta ali, como eu falei, o sol já está se pondo ali, ver se eu ainda pego o sol se pondo, é, e eu vou encerrar o vídeo, para lá ó, eu vou lá para o final, que lá para o final acho que tem mais música ao vivo também, mas lá mesmo, lá, nem aqui não, lá atrás, vou mandar ali um pouquinho naquele pira ali, Olha lá, quantas pessoas tirando foto que eu pôr do sol, que é lindo demais, só que, o sol já, já encobriu ali, porque tem muita nuvem, eu queria pegar o sol arriendo, para trás do, do morro ali ó, mas as nuvens estão cobrindo, mas olha o clarão, já é lindo demais, vamos até ali a ponta do pia, O pessoal está ali tudo, ó, as famílias aqui reunidas, ó, o amigo aí ó, só relaxando né amigão, beleza, muito bom né, muito legal aqui né, aí ó, as famílias vêm para cá ó, vamos descer aqui, fizeram obra aqui ó, estava tudo quebrado, já fizeram obra, consertaram aqui, Olha a criançada aqui ó, brincando ó, olha que lindo gente, pedra de Guaraty, o pessoal vem pedalando, ó, casal parado aqui, as amigas aqui tirando foto, olha isso, olha que cenário gente, Lembrando ó, para lá Angra dos Reis, né, Mangaratiba, Paraty bem lá para trás, e aquela parte toda ali ó, é verde no fundo, aquilo ali é a marambaia, que vem de Barra de Guaratiba, né, E para trás daquele, desse mato ali verde ali ó, toda essa extensão verde ali no fundo, dali para lá é mar aberto, a água é mais limpa, aqui é bem fechado, por isso que aqui tem infelizmente poluição né, Pedra de Guaratiba, pedra de Guaratiba sensacional, só que infelizmente esse lance da água aqui ó, é lama, aí faz lama de esgoto, que dá muito caranguejo né, E para ali, onde a água é mais limpa um pouco, muito camarão gente, muito camarão, mas olha o pôr do sol lá, que coisa maravilhosa, Olha o cenário aqui gente, olha isso, e aí tem esse pier todo, eu vou encerrar o vídeo lá embaixo na continuação, olha lá, a continuação do pier lá, Eu vou encerrar o vídeo lá, quando eu encerrar lá já vai estar escuro, eu não vou caminhar por aqui não, vou caminhar lá por cima e vou sair lá atrás, Mas olha que legal, porque eu já fiz filmagem daqui também ó, já fiz filmagem daqui desse deckzinho aqui né, já fiz, só vocês irem no meu canal, Pedra de Guaratiba, Bota Pedra de Guaratiba, eu já fiz vários vídeos na verdade daqui, só que é apaixonante, eu sempre gosto de voltar aqui, É, porque é tudo muito lindo gente, ó o céu aqui já tá mais limpo, ó a árvore seca, como é que fica bonita ó, Aí o céu aqui já tá mais limpo, vai tá tudo estrelado daqui a pouco, só tá ainda meio fechado pra ali, porque o tempo tá abrindo aos poucos, Ah, as meninas aí tirando foto, porque é lindo, é um cenário no fundo, olha isso, eu vou até tirar uma foto aqui, vou tirar uma foto e já volto, Vai ser a foto de capa daqui desse vídeo hein, eu aqui tá um friozinho, tô de casaco, é, mas é isso, olha que lindo ó, E a música lá tá rolando solta ainda, vamos lá, vou tirar uma foto aqui, já tirei a fotinho, já vai ficar na capa e a família aí, Agora vou sair daqui, ó restauraram, restauraram tudo aqui, tava tudo quebrado, agora eu vou aqui por cima, né, na minha live mais cedo, Eu já filmei todos os restaurantes, mas vou filmar um pouquinho mais lá pra frente, e vou encerrar o vídeo lá, como eu prometi, lá no pier, vai tá escuro tá, Quando eu chegar lá já vai tá escuro, que eu vou dar uma paradinha ali, mas já volto. É, parei ali no quiosquezinho do amigo ali, de açaí, nem sabia que era de um amigo meu, é, quando eu filmei ali antes, eu nem sabia que era, E aí quando eu vi ele parado ali, parei pra conversar com ele, aqui é onde eu almocei, já escureceu, a banda ali já foi embora, Vou seguir o caminho aqui, tá escuro aqui nesse pedacinho, que tem muita árvore, e o posto tá ali na frente, Minha esposa está ali, eu vou voltar, eu falei que ia voltar no pier, mas eu voltei que só pra esclarecer sobre essa situação do trailerzinho ali, Mas, é, agora quando tiver lá, no finalzinho, eu retomo a filmagem pra encerrar, e tem uns restaurantes ali, o que tiver aberto eu faço um videozinho também, beleza? Fiquem aí, que o pessoal já tá indo embora já, é, e é isso, aguardem, fiquem aí, canal Roberto Mendes, é sensacional galera, Canal de entretenimento, diversão, zoação, e até maluquice, porque o Roberto Mendes é maluco, tá doidão, mas é um cara maneiro, sangue bom demais, valeu, fiquem aí. Então rapaziada, ó, restaurante já, tudo fechado já, já também são sete e pouco da noite, ó, vim de lá de trás, e já tá praticamente tudo fechado, Ali na frente tem mais alguns bares que já também estão perto de fechar, e já vou voltar ali pra mostrar pra vocês. Então, aqui voltei no barzinho mais próximo aqui, ó, aqui ainda está aberto, mas não tem mais ninguém, mas sabe por quê, pessoal? Esfriou bastante a friagem, arriou, é, aqui só tem essa família aqui que também não tá consumindo nada, Mas, ó, o bar bonitinho aqui, ó, restaurante, já tá fechado aqui também, aqui vende peixe, já tá fechado, Ó, ali música ao vivo na praça também, já se encerrou, tem algumas pessoas ainda ali tomando cerveja, Aqui, ó, aqui, aqui ainda está aberto, aí a gente já parou aqui também, marítimos, bar e restaurante, ó, Algumas poucas pessoas, tem um boteco ali também que ainda está aberto, não, tá fechando também, Um bar ali está aberto, aqui, ó, a banda já, o rapaz, os dois rapazes aqui, na verdade, encerrando, Tem aqui, pipoqueiro aqui, ó, e eu falei pra vocês que eu ia encerrar, né, aqui no pia, vou com a minha esposa aqui no pia, Aqui também, tá, pessoal, já tinha falado, né, naquela outra parte lá do deck, que tinha um consertado, que estava cheio de buraco, Aqui também tinha muito buraco, consertaram, mas não está tão certinho aqui, ó, por exemplo, olha o pregão que está para o alto aqui, ó, Viu, um perigo, ainda tem um prego aqui, ó, nessa direção aqui, ó, Algumas madeiras, assim, poucas, né, levantadas, isso aqui também estava tudo quebrado, também foi recuperado, Repetindo, muita lama aqui, né, de água suja, só muita lama, E é isso, vou até aquela pontinha lá, lá eu volto, hein, Então, minha turminha maravilhosa, espero que vocês tenham gostado, um videozinho rápido, né, de pedra de Guaratiba, Lugazinho maravilhoso, né, amor? Muito. Muito bom para passear, conversamos, nos divertimos, bastante música, né, ó, a gente veio de lá, ó, Viemos de lá, do pir, da ponta, estamos encerrando aqui, ó, aqui já é o, a lama, que a maré está baixa, ficou lama. A maré recuou muito. Só ficou a lama, a água foi embora, só ficou a lama. É, mas é isso, galera, agradecendo a todos aí, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, Dê aquele like, ó, sensacional, compartilha e comente aí que eu respondo a todos, tá? Obrigadão aí, um beijo no coração, valeu, falou, tchau e... Fomos! Tchau, 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 tchau.